Oi pessoal, tudo bem? Olha que não dá pra vocês ver o Luquinho aqui. O Luquinho como sempre, meu companheirinho. Eu falo, é o meu netinho cachorro. Minha filha não quer dar um netinho pra mim, né? Então ela falou que meu netinho é o Luque. Mas ele tá uma gracinha. Ele toma um banho, eu vou esperar mais uns dias pra dar outro banho nele, porque ele tá peladinho, assim, bem tosadinho. Então fica mais fácil com esse calor, né? Então eu vou aproveitar aqui com vocês, vou aproveitar, dar uma limpada, uma ajeitada nesse armário que faz dias que eu tô pra fazer uma limpezinha aqui embaixo. A gente vai, a gente dona de casa, vai deixando alguns dias, né? Vai ficando, as coisas vai ficando assim que chega uma hora que não sei, né? Não tem como, tem que fazer. Aí eu vou gravar um vídeo pro pessoal. Olha aqui, esse aqui é papel, toalha, que eu vou até pegar o outro. Deixa eu deixar esse aqui do lado, que eu vou pegar outro pra forrar, porque eu não gosto de pôr... Eu já coloquei toalhinha, mas eu acho que onde vai o óleo, essas coisas, eu não gosto de colocar toalhinha. Esse aqui é aquele cortadorzinho de alho. Acho que bom, é... Num vídeo eu vou mostrar como que eu faço o alho, que eu coloco num aparelhinho que eu tenho, que eu comprei, que eu coloco bem lá no fundo. Aqui não tem criança pequena, mas às vezes até a gente vai pegar... Isso aqui é lâmina, pode cortar, então eu deixo ele bem no cantinho, que aqui só a minha, só eu mesma tenho acesso. Olha, você vê como... as coisas que a gente vai deixando, olha, esse vinagre aqui, de limão, que tá vencido, ó. Quer dizer, a gente vai deixando, vou jogar fora, vou até, vou jogar aqui na pia, porque já vai pro lixo. Tá vencido, tá até amarelo. Outro dia eu tinha olhado aqui no armário, e tinha visto, até que me deu pra minha filha aqui, que eu desse vinagre aqui fora. Porque ele tá vencido, né? E eu esqueci, tem que entrar, fica por causa de uma limpeza aí. Eu não sei vocês, mas eu aqui, tem que ver que a gente vai deixando, deixando, e a gente vai deixando, vai acumulando, né? Então eu falei, olha, esse aqui é azeite de dendê, que eu faço peixe. Vou jogar fora também, que já tá vencido. E eu sempre deixo amarradinho, que uma vez eu deixei ele guardado, e o que aconteceu? Se eu lhe derrubou, pensa na limpeza que eu tive que fazer nesse gabinete aqui. Aí eu já vou jogar fora também. Aqui, eu vou tirar umas assadeiras, que eu quero dar uma boa empada aqui embaixo, que a gente vai deixando uma espelha guardada, panela de pressão. Ai, meu Deus do céu. Se a gente não fizer isso, aqui é um de lixar faca. Sabe aqueles de lixar faca? Eu deixo ele guardado. Ah, pra lixar faca, não. Amor a faca, lixar é boa, né? Bom, seria diferente. Gente, não, quando a gente tá perto, eu vou deixando. Aqui na parte das gavetas, essa parte de baixo aqui, eu limpei. Eu vou limpar essa parte aqui. Então, aqui eu vou começar. A gente vai deixando, deixando, quando a gente vem, vai acumulando, né? Eu gosto de passar um pouquinho de detergente, apesar que hoje eu vou passar esse Sif, que ele é desengordurante. Mas eu sempre gosto de misturar, mesmo assim, ele com um pouquinho de detergente. Apesar que só ele já resolve o problema, mas eu gosto de um pouquinho de detergente, porque eu acho que fazer essa rua aqui, passou o ano, não era pra fazer isso antes do ano. Mas eu fui fazer outros serviços e aí acabei... Não é que não dá pra mostrar aqui pra vocês. Não quer mostrar como que estava. Tem que ter um pouquinho, viu? Vai criando, vai ficando aquele pozinho. Apesar que eu não deixo ficar muito, mas dessa última vez eu deixei passar até muito, viu? Vou tirar a sujeirinha, cara, aqui, que isso é o que pega. É bom que assim a gente já dá até, olha, olha o que está usando, o que não está, já joga fora. Já dá um fim, coisas que não há necessidade. Eu não sei, é que está com jeito de que vai chover. Não sei, é aí pro lado de vocês. E aqui pro meu lado já está meio nublado. Não sei se vai chover, eu vou abaixar aqui um pouquinho. Onde está as panelas, o sacoelho não está tão sujo. Ai, se eu não tá no fogo, eu vou dar uma geralzona no forno. Aqui tem uma frigideira, que essa frigideira, ela é um peso, viu? Ela é de ferro, sabe? Eu nem sei, eu vou até falar pra desfazer dessa frigideira aqui, porque eu não estou usando. E ela é pesada, viu? Tira esse. É bem pesado. Se cai em cima de alguém, vou colocar esse cantinho no chão. Vou aproveitar essas baixelas aqui minhas, que eu ganhei na época do meu casamento. Já vou dar uma lavada nelas. Vai ficando. Tem coisa que a gente usa de vez em quando, né? Vai ficando. Vou aproveitar e dar uma boa limpar. Eu acho linda. Essas baixelas aqui, que eu ganhei do meu casamento, sabe? É pra fazer feijoada. Essa aqui é de feijoada. Olha. Essa aqui é pra pôr vinagrete. E aqui vai as outras, né? Pra cada coisa. Eu bordo essas baixelas. Vou dar uma lavada. Aqui, tá? Deixa eu tirar também esse premedor de laranja. Por aqui do lado. Vou dar uma boa limpada aqui. Porque assim já... Ai, dura também, né? Vou abaixar aqui. Eu vou abaixar aqui. Só um... Olha, eu filmo aqui pra vocês aqui dentro. Como ficou limpinho. Apesar que eu tinha que filmar o antes e o depois, né? Ai. Gente, que calor é isso. Tá um calor. E tá ali, ó. Só aprontando. Só aprontando esse look. Nossa, esse cifre é tão cheiroso, pessoal. Não sei se vocês usam. Ele deixa um cheirinho tão gostoso no armário. Aproveitar. Vou limpar aqui. A parte da frente do armário. Essas partes aqui, que a gente vai pegando e vai ficando tudo sujo, né? A gente vai enrolando, enrolando. Eu gosto de fazer cada 15 dias essa limpeza assim, geral. Ó, já tô suando, gente. Vou secar aqui o meu rosto. Vou botar cada 15 dias pra fazer essa geral aqui. Aqui é a frente desse armário. Ai, ai. A gente dona de casa, se a gente for ver bem, né? Devia receber um salário do INSS aposentado. Só porque essa dona de casa. Porque enquanto o marido trabalha, No meu caso, hoje, não mais, né? Mas muitas mulheres que ficam em casa, cuidando da casa dos filhos, deveria ter um salário, né? Porque ela deixa de trabalhar fora, de fazer muita coisa. Claro que dá pra conciliar, né? Mas muitas vezes a gente deixa de trabalhar. Não foi meu caso, né? Trabalhei bastante fora. Mas tem muitas mães, Dona de casa que deixou de trabalhar pra cuidar dos filhos. Que eu acho coisa mais linda isso, né? Quando a pessoa se dedica, né? Quando pode. Mas deixou uma vida todinha pra trás pra cuidar da casa do marido, e não ser, não ter um... O governo devia mudar, né? Não sei lá. Algum benefício pra essa dona de casa. Porque não é fácil não, viu? Aqui, olha, eu já tirei os talheres. Eu como não? Eu não sei. Eu já até tentei tirar essa gaveta, mas eu não vou tirar, não. Eu vou montar assim. Porque desmontar e depois eu não sei montar. Hoje o look tá tranquilo ali. Tá tranquilo, né? Tá quieto, gente? Não tá? Aí quer aprontar alguma coisa, gente. Ah, o look é assim, gente. Quando eu começo a fazer alguma coisa... Pera aí que eu vou pegar o lencinho, gente. Quando eu começo a fazer alguma coisa, o look começa a aprontar. Que calor! Look, vai derrubar o celular! Vou pegar um lencinho, olha aqui, olha. Começo a fazer, já tô suando. Ai, mas é tão gostoso, né? Depois que abre suas gavetas, tá tudo limpinho. É tão bom, né? Esse aqui é essa parte do meio que eu fiz ontem. Aí eu deixei essa parte de baixo aqui, né? Agora eu vou lá com as minhas... Essas bachelas aqui da nox. Tá? Que faz tempo. Tá guardado. Vai ficando, vai ficando. Direito em quando a gente tem que tirar tudo, né? Uma vez, cada... Uma vez no mês, aquelas... Rolou essa de geral, me se usa de vez em quando? Pra lavar, né? Travessas de nós. Alguns copos que vai ficando empoeirado, né? Tem que lavar no tempo, né? Vai deixar ela por bachelas aqui, ó. E essas bachelas eu não vou usar bombilho nada. Essas coisas não risca, né? Mas só de lavar aqui esses cantinhos, essa partezinha aqui, ó. Que vai ficando guardado, muito tempo. Eu gosto de tirar os copos, braços. A gente quer tirar essas coisas daqui, porque eu vou colocar, sabe o quê? Aqui, o meu escorredor. Colocar o meu escorredor aqui, e assim eu posso ir colocando as bachelas. Vou colocar essa aqui aqui, sim. O meu escorredor eu coloquei aqui. Aí eu vou colocar as bachelas aqui, e vai... Eu vou ter que se virar uns 30, né? Se virar uns 30. Aí eu vou lavar essas bachelas. Na hora que eu for guardar, já tá limpinha. Tá limpa, não tá suja, não é mais? Vai ficando muito tempo guardado. Tem que dar uma... Minha... Eu tinha uma tia minha, que ela tinha muitas bachelas, muita prata, assim, que ela usava, a prataria, e às vezes a gente... Ela apagava a gente, uma linha pequena, pra pulir. Pra ficar bem brilhando, sabe? Aqui, ó. Esse escanto aqui, vai ficando. Essa parte, eu não sei, mesmo ficando guardada lá embaixo, parece que quando você tem qualquer fritura dentro da casa, parece que... que a gordura vai penetrando dentro dos armários. Hoje eu vou limpar essa parte aqui, a frente desse armário, e a frente aqui em cima da geladeira. E talvez no próximo vídeo, eu faço outro vídeo, com outro serviço. Mas é gostoso, né? Vidar pras coisinhas da gente. Feliz aquele que tem, né? As coisinhas pra cuidar, é tão bom, né? A gente tem que sempre agradecer a Deus, tudo que... que ele dá pra gente, né? E cuidar, ver lá, por tudo que a gente tem, né? Toda conquista que a gente faz, a gente é um... é uma benção, né? A benção que Deus dá pra gente, a gente tem que agradecer muito. Eu, quando minha filha era pequenininha, eu trabalhava fora, tinha uma moça que cuidava daqui da minha casa. Nunca uma pessoa vai cuidar das coisas da gente, igual a gente, né? E eu tinha antigamente os armários tatiaia de aço. E novinhos os meus armários. Ai, meu Deus! Aí eu comecei a observar no final de semana que eu estava em casa, que os meus armários estavam ficando com ferrugem. E eu sempre cuidei dos meus armários, limpava, eu enxugava bem, e nunca teve problema. Aí eu pus essa moça, que eu tinha que trabalhar, né? Meu armário começou a ficar enferrujado com o tempo. Aí depois eu acabei comprando outros, né? Aí eu comecei a observar que a menina, embora ela vinha só pra cuidar da minha filha, ela não tinha obrigação de fazer nada, que foi combinado. Mas, às vezes, quando eu pedia pra ela, se ela podia fazer alguma coisa, eu até pagava pra ela. Só que aí ela estava colocando as louças molhadas dentro. Sabe? Eu até falava pra ela, não precisa guardar, não. Deixa no escorredor, eu chego à noite, eu guardo. Aí eu acho que ela, não é pra deixar tudo assim, visivelmente, pra mim ver. Aí eu acho que ela guardava molhada, com o tempo foi. Aí estragou, né? Mas nada com a gente mesmo, cuidar das coisas da gente, né? Porque a gente cuidando, a gente... Eu tenho que comprar um produto que ele dá um brilho nessas baixelas aqui, eu tenho que ir lá no atacadão. Então, voltando assim. Aí a menina começou a colocar as coisas molhadas, né? Aí estragou com o tempo. Aí passou um tempo, fiquei com ela depois, aí já não fiquei mais, né? Porque tive outros problemas, não deu certo. Mas, enfim, né? Acontece. Ai, gente, olha. Tô suando. Ai, é porque, mesmo que... Não tá aquele sol quente, mas tá um mormaço danado. Mesmo que... Não tá aquele sol, tá esse mormaço, né? Então, aí voltando o assunto. Aí eu acabei. Aí depois minha irmã ficou um tempo com a minha filha. Aí foi indo até ela entrar na escola, né? Aí fui tentando conciliar, conciliar. Até que teve um tempo que aí eu tive que parar por um tempo, ficar em casa, esperar ela crescer um pouco. Pra depois, né? Voltar a trabalhar uma bonita. Mas é assim. Às vezes eu levava minha filha comigo no serviço. É que ruim é que eu tinha que levar. Porque aonde eu trabalhava tinha o berçário. Então podia deixar ela no berçário. Mas era muito difícil. Porque eu tinha que pegar o ônibus. E o marido saía cinco e meia pra trabalhar. Aí eu já levantava cedo. Já deixava a sopinha da minha filha pronta. A roupinha dela pronta. Aí dava banho nela. Eu cuidava tudo dela pra depois eu me arrumar. Deixava ela toda pronta. A mochila pronta. Era muito, muito, muito sacrifício. Sabe? Ter que pegar ônibus com criança. e eu trabalhava no centro de São Paulo. Aí era complicado, né? Mas eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que usar meu marido. E outra, a gente tava com cintas pra pagar. Tava pagando esse apartamento na época. Graças a Deus hoje é quitado. mas foi bastante sacrifício, né? Eu vou ver se eu dou esse aqui, olha. Ela é bonita, né? Ela é de ferro. Ela é bem pesada. Eu não gosto de usar não. Acho que eu usei o quê? Umas três vezes. Duas, três. Sei lá. Uma vez. Mas ela é muito pesada, muito ruim. Por isso que eu vou desfazer dela. Se eu morasse na roça seria bom, né? Porque desferro, né? Acho que pra lenha seria ótimo, né? Pra quem tem que colocar uma lenha. Ai, meu Deus. Isso é pesado. Gente, pensa no peso. É ferro fundido, né? Isso aqui? Agora, eu vou dar um tempinho que eu vou pegar papel aqui e vou forrar o papelzinho de toalha e depois eu vou aqui. É, mas de qualquer maneira eu vou pausar um pouquinho o vídeo senão vai ficar muito enorme. E aí eu já volto com vocês. Gente, voltando. Agora eu já vou aproveitar o lookinho. Eu falo, vou aproveitar o lookinho que já vem correndo. Tirar essa... Deixa eu ver se ele tem aqui. E tanca também. A gente vai guardando essas coisas lá pra cima. Aqui tem lugar que a gente não sabe bem o espaço, né? Aí eu vou dar uma limpada lá em cima agora. Enquanto isso, as louças ali tá escorrendo. Deixar ali. Look, nem vem que não tem. Gente. Ó o look aqui. Look, vai pra lá. Pera aí que eu vou virar a cadeira aqui. Não, que vai ficar com graça. Vou virar pra cá. Eu vou pegar esse lado aqui pra limpar da geladeira. Vai em cima. Essa geladeira aqui é alta. As louvas não é assim, né? Ai, eu tenho essa geladeira há uns 20 anos, mas eu vou ver se eu troco ela, viu? Primeiro porque ela já tá bem usada. E segundo... Eu vou passar esse... Desengordurante. E segundo, eu já quero trocar porque ela já tá muito... Ela tá esquentando, sabe? Eu acho que ela... Ela funciona bem, né? Mas ela tá esquentando e eu tenho medo dela queimar. Então eu já tô mesmo afim de desfazer dela, né? Eu fazia os vídeos antiga mil aqui no outro canal, né? E eu fazia sempre subindo na cadeira. Mas aí o povo começou a mandar mensagem pra me tomar cuidada da cadeira. Mas eu vou ser bem sincera. Eu confio mais na cadeira do que na escada. Apesar que essa escada eu comprei tem pouco tempo. Ela é pra 150 quilos. Vou levar o pano aqui. Tinha que sair daí, gente. Devia ter levado um baldinho, né? Seria mais fácil. Mas é que a pia tá tão perto. aqui em cima não tá tão sujo, né? Quem não gosta de cuidar das suas coisinhas? Eu gosto de cuidar das minhas das minhas coisas. É um privilégio, né? A gente tem que agradecer a Deus por ter né? Por ter as coisas. Então a gente tem que cuidar daquilo que Deus abençoou que a gente pode ter, né? Calor, gente. Que calor. Passar o círculo aqui na frente. É bom que a gente já faz o exercício, né? Já vai perdendo um pouquinho de peso. Aí queimamos caloria. queimando caloria. Você viu como ela pita essa geladeira? Aqui ela é programada. É meio assim. Faz tempo que eu tenho essa geladeira eletroluxo, mas ela nunca deu problema. Graças a Deus. Desde quando eu comprei ela até acho que uns 20 anos. eu comprei ela nunca deu problema, mas já tá na hora de trocar. Né? Bom, gente, acho que... Se eu ficar filmando o tempo todo, eu não sei quantas horas vai dar de vídeo. e fica enjoativo, né? Então eu vou fazer assim. Ó, vou mostrar pra vocês como tá toda a bagunça aqui. Deixa eu tirar aqui. A louça aqui tá lavada. Aqui eu vou forrar aqui dentro do armário. Tá tudo limpinho. Aí eu vou esperar escorrer bem. Vou passar um... secar bem pra guardar. Terminar de limpar aqui a geladeira. A parte de dentro da geladeira da porta eu também vou limpar. Só que eu não vou filmar agora. Pode ser que um outro vídeo eu passe. Eu vou terminar aqui porque se eu ficar filmando filmando vai dar muito tempo de vídeo. Acho que vocês vão gostar. Tá? Então é isso. Por enquanto só. Até a próxima, tá? Muito obrigada. E o louquinho tá aqui, ó. É que não dá pra vocês, né? Ai, louquinho. O louquinho tá aqui. Então até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau, pessoal.